Pro nosso momento do café da manhã? Cadê ele, hein? Fred Silveira? Ah lá, ele já pede pra ir mostrando delícia, pra ir passando vontade. Credo, gente! Olha isso, molhando pão de queijo na calda do bolo. Já tá fazendo bagunça na casa do povo, né? Não vou passar vontade, vou aqui tomar meu café rancheiro. Eu já separei meu biscoitinho rancheiro aqui, ó, que é daqueles... Olha aqui, com recheiozinho também, crocante. Então você não vai passar vontade em mim, tá bom? Mas me conta, onde é que você tá? Você tá sem microfone. Seu microfone tá desligado. Bom dia, Manu! Ô Fred! Bom dia, Manu! Obrigada, minha gente! Bom dia! Adorei essa turma toda reunida pra receber o Fred Silveira. Ô Fred, liga seu microfone aí, que o seu tá desligado, meu querido. Oi! Agora sim. Você passou o microfone pra ela, ficou sem. Tá aqui ligado já, bebê, porque eu esqueci que eu... Não, deixa eu te explicar. Eu fui comer e esqueci o outro microfone lá, e aí eu esqueci que eu tinha que comer e falar ao mesmo tempo. Mas vem comigo aqui, porque é o seguinte, Manu. Hoje, nós estamos na casa da Dani, hoje muito bem recebidos aqui. A gente já mostrou essa mesa, a Dani tá aqui ao meu lado, toda a produção... Tá parecendo a Barbie, toda cor de rosa. Olha aí, ó. Vai aqui, ó. Deixa eu ficar aqui do lado dela. Rapaz, ó. Olha a sandalinha dela, menina. Aí é chique, hein? Oi, Manu. Tudo bem, linda? Agora, vem cá, deixa eu te contar um negócio. A Dani é uma alegria de pessoa, é um amor de pessoa. A mulher é nudoze o tempo todo, eu não sei como é que o marido dela... Calma, mulher. Onde é que desliga ela, amor? Ela... Como é que é o nome do maridão? Arena. Arena, mas você chama ele só de amor. É só de amor. A gente descobriu que o nome dele é Arena agora. Agora, aham. Ô, Manu, deixa eu contar uma história pra você. Me apresenta essas meninas lindas que estão com você hoje. Sim, vou apresentar. Vai, apresenta aí. Oi, Manu, bom dia. Tudo bem, linda, maravilhosa? Bom dia, meu amor. Manu, eu vou apresentar essa daqui. É a... Vânia. Vânia, minha amiga. Maria Rita. Maria Rita. Minha maninha divina. Divina. Essa minha... Oi, Manu, Dora, minha irmã. Oi, minha querida. Oi, minha querida. Oi, Sânia. Aí, ó. Meu amor, Arena, minha maizinha matriaca da casa. Ali, ó, Manu, a gente mostrou ali, ó. A mãe dela, tá o marido dela ali, as amigas. E ela hoje fazendo questão de nos receber aqui. Agora, eu quero mostrar pra você de casa. Olha essa mesa deliciosa que nós trouxemos, claro, o nosso kit rancheiro e também delicata, mas, claro, eles prepararam pra gente aqui. Quem fez esse bolo de chocolate ali, minha filha? Foi eu. Foi eu que fiz. Isso, Manu, vou mandar um pedacinho pra você, tá bom? Ai, eu quero. Não, a Manuela é fitness. Não, a Manuela vai comer sim, Manuela, é pra comer. Ela come, a Manuela come. Agora, me conta uma coisa. Ô, Manu, o melhor de vir na casa do telespectador é conhecer um pouco dessas histórias. E a Dani, ela tem uma história muito bacana, uma história, inclusive, muito moderna. Porque daqui a pouquinho nós vamos trazer essa história dela pra contar pra vocês, porque a Dani conseguiu mudar de nome. Gente, mesmo. O nome dela era outro. Misericórdia. Não, deixa eu te falar um negócio. Daqui a pouco a gente vai falar. Vou, não, daqui a pouco eu vou contar, mas antes eu vou mostrar uma foto aqui que eu encontrei da Manuela, quando ela tinha 15 anos. Que linda, mas não mudou nada. Você primeiro falou misericórdia, depois você falou que linda. Não, Manu, desculpa pela misericórdia, mas não mudou nada, Manu, tá do meio jeitinho. Eu vou mostrar pra todo mundo, depois eu mostro no ao vivo. O que você acha? Que foda é essa, gente? Tá bonita? Ai, que linda. Vocês acham que ela tá bonita? Convenceu ou não? Rapaz, a sinceridade é grande, viu? Que foda é essa? Não, eu vou mostrar o vivo depois, daqui a pouco. Só que a primeira reação dela, quando ela viu a foto, foi misericórdia. Daqui a pouquinho a gente volta, Manu. Não, eu falei misericórdia, Manu, porque não mudou nada, Manu. Você tá do meio jeitinho. Eu tô aqui querendo ver a foto, gente. Daqui a pouco a gente volta da casa da Dani pra mostrar aqui esse café da manhã, contar a história dela e eu vou mostrar a foto da Manu daqui a pouco, não vou mostrar agora, não. Enquanto isso, Manu, deixa eu mostrar o negócio. Vou pegar outro aqui, posso pegar outro? Vou matar um pessoal do Sweet Inveja. Rapaz, eu vou falar pra vocês, eu gosto de pão de queijo. Mas eu gosto de pão de queijo assim, Manu, ó, peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha isso, Manuela. Gente, que pecado. Olha isso, Manuela. Olha aquele atrevido. Meu querido, se engorda pra burra, hein? Bora, gente, cada um pega o pão de queijo aí, vai. Manuela, daqui a pouco nós volta, Manu. Você sabe o que eu gosto de molhar? É isso.